o davi vem aqui da bora aí vocês dois davi amigo oi galera casa dela esse seu portão grandão e adão o gordinho gostoso é para né para né sem grito sem grito sem grito tá vou começar a troca já assim ó você vai beber o suco e alguém vai rir com você e pedra que pode ser um negócio que foi eu sou o primeiro é não 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 é comigo não não é assim ó vou começar a beber não deve dar primeiro né é beleza deve beber vai dentro vem ele vai beber não vou beber não vou fazer a palhaçada não vai ter que beber é a ver não vai o brazão das gostosas na boca daí eu dou Galerinha, aqui, ó Esse jogo aqui, ó Daqui tá um atafaco Precisa ir dar um atafaco Bom, Pedro, eu tô com vontade de dizer uma coisa assim Galerinha, se você gostou do vídeo Deixa o seu like e... E escreve você no canal Também para, viu?